Esse sucesso vai ser sempre lembrado Lobos Produções Eu vou fazer com você até o amanhecer Te matar de prazer Eu vou fazer com você até o amanhecer Te matar de prazer Você vai gostar ou quer namorar comigo Eu quero ou quer namorar, quer namorar Empurra, eu quero ou quer namorar comigo Eu quero ou quer namorar, quer namorar Eu quero ou quer namorar, quer namorar, quer namorar Eu quero ou quer namorar, quer namorar Eu quero ou quer namorar comigo Eu quero ou quer namorar, quer namorar Eu vou fazer com você até o amanhecer Te matar de prazer Eu vou fazer com você até o amanhecer Te matar de prazer Você vai gostar Eu quero Ou quer namorar, quer namorar e burra Ou quer namorar, vem comigo Ou quer namorar, quer namorar Vai, 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 vai E burra, e burra Ou quer namorar, quer namorar e burra Ou quer namorar comigo Ou quer namorar, se liga na ideia Se me der mais uma chance, eu não vou desperdiçar Meu amor, responda logo, responda, responda Se me der mais uma chance, eu não vou desperdiçar Meu amor, responda logo, responda, responda Ou quer namorar, quer namorar e burra Ou quer namorar comigo Eu quero Ou quer namorar, quer namorar Eu quero Quero namorar comigo Eu quero Simbora, sua chuvinha Eu quero Ou quer namorar comigo Eu quero Ou quer namorar, quer namorar Eu quero Portal Portal, pacotão, comunidade Esse sucesso, eu dedico a todos os meus fãs Vem comigo